...etapa, lá vem o Vasco, o Rani, é o Alegrô! O GOOOOOOOL! Do Vasco, 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 do Vasco! É do gigantaço da colina, é gol Cruz Maltino em São Januário! Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta, torcedor Cruz Maltino! É alegria, alegria! Rá, rá, Rani, 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 camisa número 9 para a equipe Cruz Maltina! Rani El, porque isso aqui é Vasco, num Sô deriva! Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta, torcedor Cruz Maltino! Rani El, na cobrança de pênalti, Jean caiu para um lado, o Rani El cobrou no outro! Rani El, na cobrança de penal, alegria! A massa, a cruz de Maltina aí, mandou para o pra cá, agora no som da gama, o esportivo atala, Vasco da gama, um náutico, zero, o Vasco sai na frente, o colo. Para a equipe do Vasco, tocando no bico da grande era, que recebe agora o segundo colo, colo, o negro, golaço, gol. Do Vasco, 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 é do gigantaço da colina, é bom Cruz de Maltina em São Januário, canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta, torcedor Cruz de Maltina, é alegria, alegria. Eguinaldo, Eguinaldo, uma boa jogada lá pela canhota, ele chegou no bico da grande era, balançou, corretou, emendou de direita, ela foi cruzada no canto, Eguinaldo, camisa número 21, quando era o rodão dos jogados, 39 minutos, essa primeira etapa, ele aumenta o placar na gama esportiva, porque isso aqui é Vasco, não é derivado, minha vida, minha história, meu primeiro amigo, isso aqui é gigante demais, o sentimento que não para. Está 2 a 0 agora para o Vasco da Gama, o detalhe do belo gol do Eguinaldo colou. Eguinaldo furou, voltou, emendou, para de giro, egrou. O Vasco do 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 Vas Maltina em São Januário, canta, vibra, comemora, solta o grito da gargueta, nação Cruz Maltina. É alegria, alegria. Andrei, Andrei, Andrei Santos. A bola sobrou para ele na entrada da área pela canhota do latabelo, ele mendor. A bola desviou e foi morrendo o fundo do barbante. Andrei Santos, camisa número 8. Porque isso aqui é Vasco, cara, eu não sou derivado. Minha vida, minha história, meu primeiro amigo, um sentimento que jamais irá se acabar. Quando era um rodondo jogado os dois, dois minutos dessa segunda etapa. Andrei, alegrou a massa e mandou para cá, agora no som da gama esportiva tá lá. Gigantaço, gigante demais, cara. Tem três, o Náutico não tem nada, tem zero, detalhe, colou. Vai trabalhando, bora, esticado pela grande área, vai pintar o gol. Olha, gol. Do Náutico, é do Timbu, é do Timbu, é do Timbu, é do Timbu, é do Timbu. Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta. Torcedor do Timbu, é alegria, alegria. É derrotou, é derrotou, é derrotou um brito. Na esticada de bola que vem pela canhota, ele invadiu pelo lado direito, livre, livre. Ficou cara a cara, com o Thiago Rodrigues, aí ele bateu na saída do goleiro Cruz Valtino. É derrotou um brito, camisa de número 15. Quando era um redondo jogado os 26 dessa segunda etapa, ele alegrou a massa do Timbu e mandou para o placar. Agora no som da gama, o explotiva está lá. Vasco da gama tem três, mas agora o Timbu diminuiu, tem um detalhe, Vitor Hugo. Vai conduzindo, bora, vai e cabe, ele bateu, balaço, alegrou. Golaço. Gol. Do Vasco, 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 do Vasco. É do gigantaço da colina, é do Cruz Valtina em São Januário, canta, vibra, comemora, solta o grito da gargueta, nação Cruz Valtina. É alegria, alegria, uma obra-prima que ele assina. Fiii, Fiii, Figueiredo, Figueiredo, o canhão de fora da área, foi na gaveta, no ângulo direito indefensável. Figueiredo, camisa de número 15. Vasco, isso aqui é Vasco, eu não sou derivado, minha vida, minha história, meu primeiro amigo, o sentimento que jamais irá se acabar. E ele mandou palo pra cá, agora no Sousa, ganho esportivo, às 43, tá lá. Vascão, gigantaço, Vascão tem quatro. O Náutico tem um detalhe do gol, colô.